Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. É o Bruno PM, de novo no papo, dama e o vagabundo é o caralho. Vem aqui, cola pra aventura, hoje a noite é só loucura. Olha ela, colou do meu lado, viu na mão o Jack e o outro baseado. Olha só que mina maluca, ela faz coisas absurdas. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda e agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda e agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Ela senta por cima dos maloca-foda. Não importa a categoria, o que ela gosta é senta na pica. Não importa a categoria, o que ela gosta é senta na pica. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Vai, 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 vai. É menor tá de novo no papo. Não é eu, vagabunda, eu caralho. Vem aqui e cola pra aventura. Hoje a noite é só procura. Olha ela colou do meu lado. Veio na mão Jack, na outro baseado. Olha só que mina maluca. Ela faz coisas absurdas. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Ela vai senta por cima do maloca foda. Senta por cima do maloca mídia. Não importa a categoria, o que ela gosta é senta na pica. Ela vai senta por cima do maloca foda. Senta por cima do maloca mídia. Ela vai senta por cima do maloca foda. Senta por cima do maloca mídia. Não importa a categoria, o que ela gosta é senta na pica. Não importa a categoria, o que ela gosta é senta na pica. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. Vai, vai, mexe a bunda. Vai, vai, taca a bunda. E agora virou o jogo. É o cavaleiro e a vagabunda. O DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas